Estes são os escolhidos para liderar as instituições da União Europeia. Um homem socialista do Sul, António Costa, uma mulher do centro-direita do Norte, Ursula von der Leyen, e uma liberal do leste, Kaia Callas, obtiveram o apoio dos líderes europeus. Mas a nomeada para um segundo mandato como presidente do órgão executivo, ainda precisa de passar numa votação crucial no Parlamento Europeu. Ursula von der Leyen reconhece que não pode confiar apenas na chamada plataforma dos três partidos moderados para obter pelo menos 361 votos. A primeira-ministra da Estónia foi nomeada alta representante para a política externa e segurança. Kaia Callas é bem conhecida pela sua posição dura contra a Rússia e também necessitará do apoio do Parlamento porque será uma das vice-presidentes da Comissão. O ex-primeiro-ministro português António Costa assumirá o mandato de presidente do Conselho Europeu no dia 1 de dezembro. Numa mensagem de agradecimento, Costa prometeu promover a unidade entre os 27 Estados-membros e implementar a agenda estratégica.